Gela, bom dia pra você, depois dessa maratona toda de volta aqui a Ribeirão Preto, gostaria que você falasse sobre o seu momento, relembrando os seus momentos principais, principalmente na Série C, que você foi um dos principais jogadores naquela temporada, vem com um gol e duas assistências nas últimas duas partidas, isso mostra que realmente foi acertada a opção do Paulo desde o começo do ano para voltar a ser como titular e em relação também, até comparando com o ano passado, você ficou muito tempo no banco, acabou talvez o Botafogo sentindo a sua falta e agora você está retornando com aquele bom futebol que foi visto seu aqui na Série C, por exemplo? Bom dia, eu fico muito feliz de estar passando por esse momento, nessas últimas partidas, poder ajudar diretamente a equipe, a gente sabe do momento que a gente está passando, então é muito importante todos nós fazer sempre um algo a mais para a gente conseguir juntos o objetivo maior. Então, graças a Deus a gente pôde sair com essa classificação que é muito importante para o clube, é um jogo muito difícil, a gente ontem acompanhou vários resultados aí, que eles falam de zebra na Copa do Brasil, então ontem aconteceu também, então às vezes a gente pega um campo mais difícil, um terreno que a gente não está muito acostumado, e graças a Deus a gente pôde ser muito forte ali mentalmente e taticamente também para reverter o placar, e eu fico feliz, falando da sua pergunta, de estar retomando esse bom futebol, sempre eu gosto de frisar o quanto eu fui bem recebido aqui, então eu acho que nada melhor do que retribuir dentro de campo, então pode contar comigo, eu vou estar sempre à disposição para o que der e vier aí em prol do Botafogo. Jean-Víctor, parabéns pelas partidas que você vem realizando com a camisa do Botafogo, e você e o Patrick Bray, disputando a posição no ano passado, e você inicia como titular, e nos últimos jogos o técnico Paulo Gomes vem optando por colocarem vocês dois juntos, mas coincidentemente logo com a saída do Patrick Bray surgiram os gols do Botafogo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança tática, como foi a conversa com o técnico Paulo Gomes? Acredito ali que independente do que acontece no jogo, foi um acaso de ter acontecido logo em seguida, até porque entrou o Thiago ali na função e aconteceu o gol, não tem nada a ver, essa questão do Bray ter saído, enfim, aconteceu o gol por isso, não. Todos estão preparados para realizar a função, a gente está sempre ali, por ter essa característica de lateral, às vezes eu vou mais e ele também fica na mim, então a gente tem esse diálogo, essa comunicação, e teve também, a gente estava já há bastante tempo, desde o final do primeiro tempo, tentando o gol, então acho que foi mais essa vontade do grupo mesmo em virar o jogo, em conseguir um empate ali, mostrar a força do grupo, para que a gente pudesse reverter o placar e conseguir a classificação. Jean, Vitória, importante, time passa para a segunda fase, mas o primeiro tempo acabou deixando a torcida preocupada, do Nova Venécia saiu na frente, naquele momento ali vocês perceberam a dificuldade, sentiram ali ameaçadas, ameaçada a classificação do Botafogo para a próxima fase, e o que tirar de lição desse desempenho que o time teve, a recuperação na segunda etapa, agora para uma sequência importante que vai ter pelo Paulista? Então, a gente fala sempre, se tomar um gol é complicado, porque a estratégia muda um pouco, mas a gente sempre tenta frisar, a gente manter forte mentalmente e estrategicamente, porque, ah, aconteceu o gol, não, vamos acalmar, vamos ver o que a gente pode fazer, e vamos estar fixos ali no que a gente tem treinado, no que a gente tem proposto pelo míster. Então, aconteceu novamente a gente tomar um gol no primeiro tempo, e a gente pôde ser firme ali, conseguir manter ali a nossa estratégia para que a gente pudesse correr atrás. Então, eu particularmente, e falando também com outros companheiros, a gente sentiu que no final do primeiro tempo a gente conseguiu chegar mais, a gente conseguiu ver que eles, eu acho que sentiram um pouco o cansaço também, a gente falou no intervalo que a gente ia para cima e ia conseguir essa classificação, e foi o que aconteceu. A gente juntou ali e falou, não, é a gente que tem que fazer isso, é a gente que vai ganhar, é a gente que vai conseguir essa classificação, e foi o que aconteceu. Jean-Víctor, dois gols do Alexandro e os dois passes saíram de você. Eu queria que você descrevesse aí para o torcedor botafoguense os dois lances do primeiro gol, como foi a jogada, saiu ali do seu pé na ponta esquerda, e também o segundo gol botafoguense. Se eu me lembro bem, o Bernardo acho que acha o Carlos Manuel, e aí o Carlos Manuel acha o Thiago na ponta, mais aberto, e aí eu aproveitei aquele espaço em que o lateral salta e fica o espaço entre o lateral e o zagueiro. Aquele intervalo ali, que a gente chama de zona vermelha ali, que é sempre um perigo, onde a bola entra ali meio que na linha de fundo, já tendo muito perigo para a equipe adversária, o Thiago foi feliz no passe, eu vi a movimentação do Alexandro e consegui achar ele no meio da área, e ele conseguiu finalizar, e a outra foi uma movimentação muito boa do Alex, que ele é um cara muito rápido, muito forte, e sabe finalizar bem, então eu consegui achar essa bola cavada na última linha da equipe do Nova Venecia, e ele foi muito feliz, entregou o goleiro, fez o gol, e foi uma felicidade imensa, a gente que queria muito essa classificação, e a gente foi lá e fez por onde, e graças a Deus todos estamos felizes aí, e serve muito de motivação para a sequência do Paulistão e da temporada também. Jean, e voltando agora para o Paulistão, o Botafogo está na lanterna do grupo, oito pontos, e agora com três jogos, tem dois seguidos em casa, e na última rodada o Palmeiras. E por ser um grupo tão complicado, tão competitivo, para pensar em classificar, obviamente vai ter que ganhar os dois em casa, e também do Palmeiras. Como é que o grupo está lidando com isso? Classificação realmente já ficou para trás? Qual vai ser o objetivo do Botafogo nesses três últimos jogos do Paulista? Então, a gente pensa muito desde o início no jogo a jogo, degrau por degrau, a gente tem essa final agora, contra a portuguesa no domingo, a gente sabe da importância que é esse jogo, e falando mais para frente, tudo pode acontecer. É realmente um grupo muito difícil, a gente não tem como prever nada, e a gente conseguindo essas duas vitórias, a gente realmente pode chegar com chance de classificação na rodada final. Então, é aquilo, tudo pode acontecer, a gente não sabe os resultados que vão acontecer também, falando dos times que estão no nosso grupo. Então, a gente vai para, primeiramente, esse jogo contra portugueses, que é de suma importância para a gente aí no Paulistão, e a gente vai com tudo para conquistar a vitória. Voltando para a Copa do Brasil agora, no meio do caminho, tem um jogo contra o Anápolis, que acabou vencendo o Tom Benci ontem por 1 a 0. Então, o Anápolis é o próximo adversário do Botafogo. E eu queria que você falasse como que fica a cabeça do jogador também, campeonato paulista, Copa do Brasil, esse jogo contra o Anápolis ainda não tem data definida, pode até acontecer antes do jogo contra o Palmeiras. Qual que é a sua preferência, que termine a primeira fase? Então, esse calendário está muito apertado. Então, tudo o que está acontecendo, a gente meio que sabe de surpresa. Um fato foi o local do jogo, que a gente, se eu não me engano, soube com três, quatro dias de antecedência. Então, a gente está preparado para essa sequência. São jogos aí, a gente está tendo dois dias de descanso somente, já entrando em campo e tendo que performar. Então, independente do que for, a gente tem que estar bem treinado, estar bem ajustado, todos têm que estar focados no que está fazendo, nas estratégias, nos pontos que o míster passa para a gente, para chegar e, na hora que estiver dentro de campo, é lutar, dar a vida para conquistar. E, independente, se vier antes do Palmeiras, se for depois, a gente, pelo menos, já está definida essa sequência final do Paulistão, antecipou também um dia o jogo do Guarani, que eu fiquei sabendo, foi para a sexta. Então, é isso, a gente está preparado, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de surpresa. E é isso, início de temporada é assim mesmo, e a gente tem que estar preparado para tudo. Perguntou se vocês viram alguma coisa, deu tempo de ver alguma coisa nessa volta? Conhece alguma coisa do Anápolis? Então, eu queria ter visto o jogo, mas a gente estava dentro do avião, correria, infelizmente, a nossa viagem de Linhares para cá não aconteceu, o clube uniu todas as forças para fazer o melhor para a gente, mas a gente não manda no tempo, nas condições climáticas. Mas o clube fez de tudo para a gente poder acelerar essa recuperação, não aconteceu, mas não adianta a gente ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar para frente, agora tem uma decisão importante, e a gente vai com tudo.